Bom dia, minhas lindas! Estamos de volta em mais um vídeo com o arsenal de lata do Miguel ali de leite, né? Aí você vai me perguntar pra que você guarda essas coisas, Evelyn? Porque eu e o Guilherme, a gente tira foto quando eles fazem um ano A gente tira foto com as latas de leite que eles usaram Fora as sacolas de leite que o Miguel usou, né? Que teve umas vezes que eu comprei de saquinho de vencer de lata O Miguel tá aqui E Pedroca tá lá na sala Mostrei ele já pra vocês aqui E agora eu vou começar a fazer meu almoço Amanhã o Pedro vai fazer outro exame Amanhã o Pedro vai fazer... Fugiu aqui da minha mente, gente, calma Amanhã o Pedro vai fazer um eletroencefalograma Ele fez uma ressonância Há um tempinho atrás, mais ou menos uma semana atrás E agora eu vou aqui, ó Descascar esses legumes pra colocar pra cozinhar Vou botar cenoura, batata doce, beterraba Vou descascar esses tomatinhos aqui Que são a coisa mais linda Porque tem alface também pro almoço Tem arroz pronto, vou fazer feijão Vou fazer bife de frango E botar feijão preto pra cozinhar Vou fazer feijão marrom Meu último feijão marrom Oi Sim É Que língua é essa? Meu último feijão marrom que tava congelado Acabei de abrir aqui Que eu vou temperar O franguinho também Vou colocar um vinagrinho aqui nele Pra poder temperar E o feijão que tá aqui Todo cheio de molho E vamos que vamos Vou gravar um pouquinho hoje Gravar um pouco amanhã Que é o dia do exame do Pedro Amanhã essa criancinha Bonitinha Vai ficar com a minha sogra Pra poder a gente fazer o exame do Pedro Né, Miguel? Gente, ele tá ruim pra comer Porque tá saindo esse dente aqui da frente, ó Nossa, o bichinho tá ruim Não quer comer direito Não cospe tudo Só quer comer Banana Na verdade, você quer comer frutas E comer mingau de azeia Saúde Então vamos que vamos Vamos lá Tchau 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 Já preparei a salada, ó Alface, tomate, cebola O alface já tava lavado Eu só cortei ele Guilherminha já tava lavado esse alface A gente comeu ele ontem também Aí aqui o franguinho já tá lavado, ó Lavei com vinagre Cebola pro franguinho Alho pro frango O feijão aqui já temperou Aí o legume tá fazendo aqui, ó A batata doce Beterraba e cenoura Fazendo no vapor E agora eu vou fazer o franguinho Miguel se encontra aqui Já reclamou até E eu vou botar aquele feijão Pra cozinhar também Então Bora só guardar a salada Fazer o frango E botar o feijão pra cozinhar Já finalizei a comida por aqui, ó O legume tá terminando de cozinhar, ó Uxi Embaçou tudo, gente Calma aí Desembaçou, gente Que eu tirei a tampa Saiu a fumaça Tá terminando de cozinhar O legume tá praticamente cozido É que eu gosto do legume bem massinho O feijão tá pronto O franguinho ficou pronto, ó Já vai embaçar de novo Ó O franguinho ficou pronto Hum Uma cara maravilhosa, gente Bastante cebola A gente gosta aqui em casa Os meninos gostam A gente gosta E agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar, ó E ó o cenário Ele vai jogando tudo no chão Pra chorar depois, né E eu dei uma chave pra ele Isso mesmo que vocês estão vendo Eu dei uma chave pra ele Que ele fica saculejando Ó Já foi pro chão também É assim Mas o resto, ó Tá tudo organizado Tem a louça ali que eu sequei E agora eu vou catar todos esses brinquedos Deixar tudo organizado E pôr o feijão pra cozinhar E penduraram uma ropicha Uns panos de chão Chegou a hora do almoço Dei almoço pro Miguel, gente O Miguel tá bem ruim pra comer, né Como eu falei pra vocês Mas graças a Deus Eu consegui dar legumes pra ele Hoje ele comeu legumes E comeu o franguinho Só não quis comer arroz, ó Arroz e feijão Ele não quis, né E comeu legumes com feijão E franguinho Então já tá de bom tamanho Porque ficou dois dias Sem querer comer nada Nada, nada, nada Então comeu Já tá de bom tamanho Agora eu vou dar o do Pedro E vou esperar o Guilherme Chegar pro almoço Pra almoçar junto com ele Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto